Olá galera do YouTube, Fabio, antes de mexer aqui com mais um vídeo, Robério Vou fazer um pastel hoje, ó Essa bacia aqui de pastel que é muito boa também, ó Cheio de bola Eu vou fazer aqui um vídeo, vou fazer um pastel de... Eu vou fazer um pastel de calabresa Robério vai fazer para ele, para a esposa dele, com pesunto, mussarela, cebola E eu vou fazer, começar a preparar aqui o meu Aí, para cortar fininho, você vai dividir ao meio primeiro Que é mais fácil, porque vai ter um apoio aqui, ó É que você vai assim, cortando bem fininho Aqui está a calabresa Aqui está a calabresa Vou dar uma refogada aqui nela Para que ela estiver mais ou menos refogada já a coisa, já bota a cebola Se você quiser também, você pode botar no forno, numa travessa no forno Ela fica até mais sequinha É, tem que fazer ela assim mesmo Cebola roxa Vou pegar a tomate agora, para misturar também Bota mais uma refogadinha Eu vou fazer um pastel de... de pizza A faca do chef Fabiano, olha a fraqueza do menino Essa é uma... como chama Fabiano essa faca? Esqueci a marca É uma faca bem especial E aço damasco, muito boa essa faca aí A ideia interessante do pastel é você deixar esse plástico nele, né? Não tirar Porque você... quando você for fazer um pastel Por exemplo, fazer aqui um pastel de pizza Que é um dos pastéis mais tradicionais, né? Mais fácil de achar na feira Que é calabresa, mussarela, tomate e orégano O pastel de pizza é basicamente isso E na hora de fechar o pastel Bota mais recheio, velho É bem simples Vou botar mais um recheio aqui com a... Vou ficar mais caprichado aqui O Fabiano não gosta de queijo, mas... Olha aqui só Na hora de fechar o pastel Que é a hora mais delicada, né? Você tem que prestar bem atenção Para não ficar... para deixar essa borda livre Para colar Olha só Aqui você vai pegar a ponta do garfo E toda a borda do pastel Você vai apertando De uma ponta a outra Com o plástico Sem tirar o plástico Não precisa Olha só E aqui, ó... Deixando tudo lacadinho a borda Aí você pode até fazer vários pastéis desse aqui, ó... O tanto que você quiser e pôr na geladeira Basta deixar o plástico Porque não vai ressecar E aí você... O óleo vai estar na frigideira Você aquece rapidinho Todo dia você tem pastel de manhã, né? O pastel hoje tá muito complicado, né? Na feira você vai deixar o... Não dá para comer o tanto pastel que você quer na feira Então no caso você pode comer o tanto que você quiser E essa é a dica do canal E a gente vai fritar também daqui a pouquinho O Fabiano vai estar fazendo o pastel dele aqui E a gente vai mostrar também no canal, ok? Aqui tá pronto já, ó... Agora eu vou botar aqui para dar uma escurrida nesse óleo, né? Botar aqui nesse escorredor Senão vai ficar muito o óleo dentro dela Olha só Agora aqui, ó... O ponto do óleo é esse, ó... Acabando pôs uma massa aqui, ó... Ferver o óleo é porque tá no ponto certo E aí, como eu falei no vídeo ali Você vai tirar esse plástico aqui Só na hora que você vai fritar o pastel, olha só Ó... Tirou o plástico aqui E... Colocou no óleo O pastel frita muito rápido Olha só Quando ele ficar... Começar a ficar dourado aqui Você... Vira aí, velho Aqui do neve O pastel é muito rapidinho Ele fica... Dourado rápido, ó... Pegadorzão aqui do Fabiano é muito bom, ó... Você fica longe do óleo Não vai queimar as mãos Mas se você tiver um garfo Qualquer coisa também... Funciona, tá? É bem simples o pastel de fazer Olha só, já tá pronto o pastel E olha que maravilha Agora vamos ao de calabresa, né? Tá aqui, planta aqui a... O clime Botar bastante recheio que é pra ficar gordinho, ó... Lembre o esquema... Apertar bem aqui as gorradinhas pra não... Não entrar óleo dentro dele E nem sair a... Essa água que tem... Que pode gelar aqui dentro dele Senão vai... Hipocar o óleo inteiro Vamos lá, velho Vamos lá, velho Já pegou um pouco Pode tá quente aqui já Agora vou tirar aqui a... Plástico Hummm... Esse vai ficar bom, hein? Não vai ter no seu não, Roberto Mas esse aqui vai ficar muito bom, viu, cara? Perfeito Os produtores vão ficar prontos Tá pronto os arquipinhos de calabresa O pastel eu deixo um pouquinho dourado Eu não gosto muito branco, não Aqui também tem uma sobremesinha Pra gente comer daqui a pouco, né? Do pastel Depois do pastel É um bolo de mandioca da tia Lusa Que a gente faz aqui na... Aprendemos com ela A nossa tia que já foi, né? Que faleceu, tá com Deus Mas ele deixou essa joia com a gente Que é uma... Relíquia Esse bolo de mandioca Na verdade ela deixou essa herança pra tia Lusa, né? Foi Ela deixou uma bem prendada, hein? Na trás dos bolos Que minha esposa vê no Facebook Vamos lá no Fabiano Eu falei Quanto que eu vou lá? Só pra comer o bolo, né? Obrigado, Primo Tem que vir, Janayna Vamos fazer o bolo agora De pastel, hein? Fazer uma festa O pastel pra ver Quem conseguiu fazer um pastel melhor, né? Olha, deixa eu cortar daí Melhor do que o Fabiano Eu sei que não fica porque ele é o... Olha só O pastel usando de beijo Moide ali Moide ali Ficou legal Não, o sabor tá ótimo Vamos lá Vamos lá Nota 10 Bom demais O que que é isso aí, pessoal? Muito bom Essa é o... A ideia do... O chefe Fabiano A gente... O Robério, né? Convidou a gente aqui pra fazer um pastel e... Acabou... Que ficou bem legal mesmo Deu uma ligatou, galera Inscreva-se no canal aí Segue o Robério no canal Deixe também lá que é muito bom Tem umas dicas muito boas Muito boas lá As dicas do Robério É... Uma boa dica Canal É só uma boa dica? É só uma boa ideia É só uma boa ideia Do canal do Robério Segue Se inscreve lá que você vai gostar bastante, ok? E... Valeu, até o próximo vídeo Valeu, pessoal Agora deixa eu comer